Frente Domingos Teruel, com o tema Open Studio 12, um novo ar nos desktop de servidores. Bom dia a todos! Bom, uma lindura que tem que referir no meu mundo, hoje não deveria ser diferente. Eu toquei a apresentação, mas não tem drag, só tem a patinha, a apresentação que é boa nada. Eu vou usar a apresentação que eu fiz ali no disco no ano passado, pra quem quer ver a palestra. Os slides vão estar em inglês, mas eu vou traduzir pra vocês, se preocuparam. Tá certo? Bom, essa aqui é a minha segunda apresentação, aqui na oficina ideia do UBA, né? Igual a gente foi roubando o passo a passo pra gente também. Eu vim aqui dar uma palestra sobre Open Studio também na época, que era o 11.4. Agora eu to voltando, como embaixador do Open Studio para o Brasil, mais especificamente para a região sul, sudeste e nordeste. Então eu estou representando uns representantes oficiais do Open Studio aqui, né? Eu trabalho como OpenSUSE já fazem 3 anos. Hoje ele é meu desktop principal. O meu secundário é o MacOS da Apple. Sim, eu tenho, eu trago muita experiência do MacOS para o KDE, que é o inválido de desktop que eu trabalho e pro qual eu contribuo também, tá? Então aqui eu não vou falar só de KDE, nem vou falar só de OpenSUSE. Vou falar de desktop livre, tá? E também vou falar umas coisinhas para o servidor livre, né? O que que nós, OpenSUSE, estamos desenvolvendo, estamos fazendo? Qual o trabalho que a gente está fazendo, né? Enquanto distribuição, tá? Então, meu nome é Domínio, como eu já falei, eu sou daqui de São Paulo, mas atualmente estou do KDE em Florianópolis, tá? Já faz um ano e estou gravando mais 30 dias falando do OpenSUSE, né? O que que é OpenSUSE? Ele, a gente tem que ter uma ideia de montar uma distribuição que não fosse somente mais uma distribuição bonitinha, tá? A gente sempre, desde que começou, quando a novela, lá atrás, falou, olha, está aqui o código de construção de interface Linux, que é o qual a gente deriva hoje, tá? Faça um trabalho legal. Foi isso que falaram pra gente. A gente pensou, que trabalho legal que a gente podia fazer? Então, todo o nosso trabalho nesses últimos 10 anos é realmente focado em fazer uma distribuição que tenha algum diferencial em relação aos nossos competidores, vamos dizer assim, tá? Então, a gente trabalha muito em cima de projetos que eu estou falando ao longo da palestra. Hoje, a gente tem um time de marketing muito bom, muito ativo, tá? Inclusive, é uma brasileira que cuida do marketing mundial do OpenSUSE, que é a Isabel Valdez, que a gente já conhece, eu vou falar dela, né? Ela lidera a função da comunidade de nome para mulheres aqui do Brasil, né? E ela é a área principal brasileira hoje envolvida no modelo do OpenSUSE. O nosso conhecimento também tem uma relação muito forte com o nosso país. Então, desde o ano passado, o Brasil também virou foco da OpenSUSE Internacional, né? A gente está ouvindo muito do perfil. Quem é o Brasil? Vocês, né? Se você estiver falando muito rápido, você tem um próprio braço. Se alguma pergunta, pode fazer durante a palestra, tá? A pergunta mais legal, talvez, ganhe um jeito. Eu dei um livro no final da palestra pra vocês. Quem hoje apoia o OpenSUSE? Quem faz o OpenSUSE hoje? Além da comunidade. Todas essas empresas aqui apoiam a gente de alguma forma. Seja contribuindo com código, seja com dinheiro, seja com marketing, seja com divulgação. Além deles contribuírem, eles usam o nosso tipo que a gente produz, tá? Hoje, muita coisa que você vai comprar no superinterface Linux, vem do OpenSUSE, dificilidade. Muita coisa que tem no superinterface Linux, que é novidade lá, passa pra gente depois de um certo tempo. E a gente trabalha nesse esquema, tá? Então, tem bastante empresa usando. Hoje, aqui no Brasil, o nosso marquês de uso de OpenSUSE e Backstop, é a prefeitura da chamação de Santos, tá? Eles usam lá no projeto vocacional, que é o EdLife, que é um outro projeto que nós tocamos também, que é um livro desfocado para o aprendizado, tá? Das séries mais iniciantes até universidade, tá? Como que está o mercado do SUS hoje? Como que o OpenSUSE se posiciona no mercado? Hoje nós temos, mais ou menos, entre SUS e Linux e OpenSUSE, tá? 40% de mercado. Eles são as principais empresas, as principais que a gente tem hoje, que usam os nossos produtos, ou seja o OpenSUSE ou o SUS Enterprise. Sendo que assim, esses 40% de servidores, nós garantir que pra vocês são 32% OpenSUSE, e o restante é o SUS Enterprise, que é uma versão paga. No desktop, a segunda linha de Fundation, que é o ano passado, a gente é a segunda maior distribuição hoje em números de máquinas instaladas no mundo, tá? A gente tem uma fundação, a gente não tem uma empresa que cuida da gente, a gente tem uma fundação, que é feita por pessoas como eu, como vocês, da comunidade. Não existe gente que pode. São pessoas da comunidade mesmo, e existe uma empresa que traz a fundação. e ela que torna. O nosso centro criativo, que é o nosso lema, né? É sempre fazer algo divertido, tá? O OpenSUSE nasceu, eu realmente contarei pra vocês anteriormente, quando a novela estava se posicionando há uns anos atrás, o que a gente vai fazer com a compra da novela pela SUS, lá na Alemanha, né? de uma instituição alemã, pra quem precisa falar isso também, né? E a novela falou assim, eu não quero esses límites aqui, não sei se eu quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Fico nessa brincadeira. Quero, não quero, quero, não quero. Então eu falei o seguinte, ó. Vocês querem trocar? Stop. Aí nasceu o projeto OpenSUSE. Dado que não foi bem assim, teve mais coisas envolvidas, mas assim, num resumo geral, foi isso que aconteceu. E a gente acabou nisso com muito prazer. Pegamos o SUS, tiramos do que era proprietário, deixamos só o que era software ali, e começamos a trabalhar em cima de uma nova distribuição, tá? Sempre focado nisso, fazer uma distribuição usual, que seja usável, que seja bacana, que você goste. Sinta bem em trabalhar com ela. Não seja mais só um programinha que está rodando no seu computador, ou só mais em ter uma operação nova pra computadores, tá? Temos lá um pouquinho de parte das partes. A gente é uma pessoa, a gente é muito legal, porque a gente é muito aberto. Hoje a nossa comunidade aceita, qualquer um pode andar lá, qualquer um pode estar lá, não pode interagir com os membros da comunidade. Então isso é um diferencial do SUS em relação também a outras comunidades. Todas elas fazem um trabalho excelente, mas como elas têm mais dificuldade em falar, por exemplo, com um cara que faz, vamos supor, o Amaro, que é o nosso player de música pro KDE, né? Isso aqui vai falar assim, olha, eu queria que o vinguinho vim tá funcionando legal, mas você não sabe como havia um banho ou como um reportado, você vai lá e fala com o cara, ah, eu achei isso aqui errado, como que eu faço? Lá sempre tem alguém te apoiando, tá? Era pra ser 12.1, isso tudo bem. Mas enquanto eles estão olhando aqui 12.1, tá? Novembro do ano passado, Linux com o Brasil, a gente fez o dia 10, no espaço do ano passado, está sendo aqui no Brasil o primeiro encontro de usuários do Fisco Mundial, no Brasil, as suas compras, dentro da Linux com, junto com o lançamento da versão 12.1, que é a versão mais recente do nosso sistema operacional, tá? Com a versão mais recente do que? O KDE 3.3, o KDE 4.8, o LSD, a versão mais recente também, o LCE também, com o versão mais recente. Além disso, nós apresentamos para o mercado os nossos projetos do concerns, tá? Então aqui tem uma, os principais coisas que você vai encontrar, que você encontra em qualquer outra distribuição, tá? Você vai encontrar aqui com algumas coisas diferenciadas que a gente achou que deveria fazer melhor, mas focado no usuário, tá? A gente tem entre todos os drivers da ATI da NVIDIA, tem um repositório oficial que é mantido pela ATI, que é mantido pela NVIDIA, e é mantido pela Intel, para fazer os drivers específicos, desse tipo de hardware para o OpenSUSE, tem que ser mantido pelas PowerPoints, tá? A nossa ferramenta, que é outro diferencial do OpenSUSE, o IAST, tanto para o servidor quanto para o desktop, é uma das melhores ferramentas do Team para configurar rápido, seja um desktop, seja ela um servidor. Eu falo isso porque eu administro servidores. Debian, Fedora, CentOS, Maniva, e assim, o IAST é uma mão na roda. Para o desktop, quem tiver um par, muito grande desktop que eu fiz o IAST, tem a mão na roda. E para você, o usuário comum, no dia a dia que não sabe como mexer, é o painel de controle do desktop que hoje é o IAST. Através dele, você faz todas as configurações que você sai, tá? A gente acredita que a escolha é saudável, que a escolha é boa. Então, a gente não empurra para você um ambiente padrão, a gente não empurra para você um software padrão. A gente recomenda. Usa isso, usa aqui para ver se é melhor. Tanto é que na nossa instalação, na nossa instalação, quando você baixar uma imagem, você vai ter as versões todas separadas, ou no único DVD, você vai escolher o que você quer instalar. Porque esse é o legal de ser livre, é você ter a liberdade de escolher, não de ser imposto, tá? Então, aqui são os principais coisas operacionais do qual a gente hoje coopera e disponibiliza, né? O KDE é o principal. Por que que é o principal? Ele é o nosso foco, tá? A gente também trabalha com o pessoal do Gnome, trabalha com a LXDE, os outros de Harvard, mas eles não... De acordo com a nossa estratégia de trabalho, o KDE hoje é o que está mais perto da filosofia do OconSuzzi, tá? Então, a gente foca um pouquinho mais o trabalho no KDE, mas não significa que a gente deixa o Gnome, o LXDE, ou o XSCE, não, não, não. A gente trabalha com todo mundo igual, só que a gente tem atenção especial com o KDE, tá? Então, aqui é a carinha do KDE, pra quem não conhece, pra quem nunca viu, né? A gente roda em cima de um carinha chamado plasma. O que que é o plasma? Todas as caixinhas, todas as janelas do KDE, é feita em cima de um plasma. O plasma são problemas independentes que fazem determinadas ações. Podemos produzir assim, tá? Então, todo mundo dentro do KDE, ele é uma parte de cima do plasma. A barra de tarefas pra cada quesinha é um plasma, as widgets, tá? É um plasmoide que eles chamam, tá? Os programas roda em cima de um plasmoide. Isso dá o quê? Flexibilidade independente. Se qualquer um desses plasmoides acontecer algum problema, não vai preferir um sistema como todos, tá? Ele é independente. Você consegue trabalhar só naquele caso que tá dando problema. Ou se for que você abriu lá uma planilha do LibreOffice, e por algum motivo, um caso que o pessoal faz uma planilha que tem mais de um milhão de linhas, travou. Não vai travou o Sextap inteiro por causa do LibreOffice que travou. Vai travar somente aquela instância que o LibreOffice tá rodando. Isso é um diferencial bem bacana do KDE. E bora, aqui a interface quadrante quando você instala o OpenSource e o que você vai ver no KDE, tá? Essa é a nossa área de trabalho principal, tá? E aqui tem os widgets que você pode criar e tem uma coisa bacana que vem do KDE Power. as atividades, ou atividades. Aqui, quem aqui só é programador, quem aqui só é usuário. Todo mundo tem mais uma atividade do que a gente no computador. Tem. Hora que você quer ver Facebook, quer ver um vídeo, hora que você quer trabalhar muito com o seu DCC, hora que você quer programar com a sua página web, ou alguma coisa que você faça, né? Em vez de você ter um desktop todo bagunçado, tudo misturado, você pode separar isso por cada um dos perfis. por exemplo, pode ter uma atividade padrão, que é aquela lá, você vai entrar, vai tentar... E aí, você vai entrar.